Paz e Senhor queridos, bom, no vídeo de hoje nós vamos estar respondendo uma pergunta bem clara aqui nesse vídeo de segunda-feira, eu espero que vocês gostem, se inscrevam aqui no canal, deixa seu like, sua curtida e vem comigo Tem uma escrita que me perguntou assim, irmã Priscila, eu estou prestes casar com uma pessoa não crente Quando namoramos, nós não éramos crente, porém agora eu estou na igreja Meu casamento já está com data marcada, mas estou pensando em desistir, o que devo fazer? É um pouco difícil falar sobre isso, porque gente, é um pouco constrangedor falar sobre isso porque a gente está acostumado a pegar sempre problemas relacionados a pessoas que estão dentro da igreja Porém vamos falar uma coisa bem clara, que o que nós temos que romper nesses últimos dias É a religião, tá? A religião, ela coloca um Deus carrasco, a religião, ela coloca um Deus que, infelizmente, não tem nada a ver com o Deus que nós servimos O caso dela é totalmente diferente de uma pessoa que já está na igreja e se relaciona com alguém do mundo Lembrando, queridos, que nós temos que interpretar o que a Bíblia diz Nem todo mundo é ímpio, tá? A Bíblia diz que nós temos que fugir dos ímpios Quem são os ímpios? Como Acabe A Bíblia diz que Acabe perseguia os cristãos, perseguia os servos de Deus, os profetas de Deus Perseguiu Elias junto com Jezabel Então Acabe, ele era um ímpio, não tinha temor, não tinha respeito E quem são os que não são crentes? Quem é aqueles que não são crentes? Não é ímpio O não crente pode ser como o rei Dário A Bíblia diz que o rei Dário, ele não conhecia a Deus Mas pelo testemunho de Daniel dentro da cova dos leões Ele veio testificar o poder de Deus Então assim, o não crente é aquele que acredita, respeita a fé dos outros Às vezes pode ir até num culto Mas ainda em si, não foi revelado a presença de Deus A vontade de Deus pra vida dele Vai chegar o dia, vai chegar uma hora, tá? E é isso que você tem que ver Se você aceitou Jesus agora Você já está com a data marcada pra casar com uma pessoa não crente Então você tem que ver que Essa pessoa aceitou você se converter ao Evangelho? Se seu noivo aceitou você se converter ao Evangelho? Se o seu noivo respeita você Se às vezes ele vai num culto Mesmo que ainda não foi revelada a vontade de Deus pra vida dele A salvação de Deus na vida dele Mas ele vai Você não tem que terminar um noivado Porque eu conheço muita gente Que casou por espiritualidade E hoje estão separadas Então, casamento, queridos Não é religião Casamento é um princípio de valor De certo, a Bíblia vai falar que a mulher sabe edificar sua casa Então se o Senhor se revelou a você antes do que ele Mas vocês já estão com o compromisso marcado Não termina o seu compromisso Não termina Porque se terminar também Vai falar assim Foi por causa da igreja que ela terminou comigo Já trouxe um escândalo do Evangelho Ah, os crente, crente, crente Então o que você tem que ser? Sábia Se ele concorda com você estar na igreja Se ele concorda com você estar participando Se às vezes vai ao culto com você Mesmo que não é uma pessoa crente, firme Que tem chamado na igreja Mas vai num culto com você Não vê mal você estar na igreja O porquê terminar com a pessoa Nós temos que saber diferenciar isso Agora, se ele é um ímpio Como a Cabe Que fala pra você que crente não presta Que você não vai pra igreja Você só vai se encontrar com os irmãos da igreja Com o pastor, esses negócios Fuge, termina, tá? Agora, se é um homem compreensível Respeita a sua ideia Seu espaço e tudo Não termina Porque você já está com a data marcada do seu casamento Não houve problema nenhum pra terminar Simplesmente Jesus entrou na sua vida Pra transformar mais ainda a sua vida E se ele ainda não é evangélico Você vai casar com ele Você tem que ser sábia E entender que é totalmente diferente Estar casado com uma pessoa não crente E uma pessoa crente Uma pessoa crente Você casa com ela Já é com aquela visão Ah, ministério Isso, isso 2, 2, E, 4 Tem BO Tem luta Tem prova Mas hoje está ali, né? Tem, tem, não tem Amém Dorme no colchão As vezes uma pessoa não crente Não tem tanta fé assim Mas só no fato de estar Meu marido Meu marido, vamos fingir lá Você casou Você vai falar Meu marido não é crente Mas ele agradece a Deus Ele vai as vezes num culto comigo Ele agradece a Deus Porque vê que Deus age Então a sabedoria da mulher era muito importante Porque vê o quanto Deus age Faz coisas que o homem fica calado Fala, meu Deus Deus fez isso Então não tem motivo pra terminar, tá? Eu sei que se chegarem Se você chegar em outras pessoas Muitas pessoas vão falar bem claro Ah, termina Blá, blá, blá E Deus soltar nesse negócio Mas é aquela questão Tenha empatia com você mesmo Você ama ele pra um casamento? Não teve traição? Não teve nada de coisa que vai quebrar seu casamento? Case-se Porque já tá com a data marcada, gente E seria uma falta de consideração muito grande Não tem motivo nenhum pra separar E você fazer uma coisa dessa Feriria um sentimento, sabe? Então assim Meu conselho pra você Não termina se for uma boa pessoa Agora se tiver o espírito de Acabe dentro dele Falar Não, não quero crente Não quero isso Não quero aquilo Não quero aquilo Aí você já pensa direito Ah, Priscila Mas aí o meu marido O meu noivo Ele é viciado Não há o que tudo Conversa Uma conversa bem séria com ele Que é por ceder E se é isso que ele quer Porque você vai seguir a Cristo E você não pode se corromper Tá bom? Então esse é o vídeo de hoje pra você É um pouco Assim Porque como eu disse Eu só pego mais problema da igreja Dentro da igreja Seria completamente errado Você não Estar firme na igreja E casar com o ímpio Tá? Não estou falando do descrente Como eu já disse pra vocês O descrente não tem nada a ver Com o ímpio Tá? Mas tipo A pessoa é crente Casa com o ímpio Ou casa com uma pessoa Que tem uma visão totalmente diferente Do evangelho Aí é difícil Tá bom? Mas em relação ao seu problema Irmã Pode Na minha visão Você pode se casar normal Porque é a sua sabedoria agora Tá bom? E também Deus não quer escandalizar Vai fazer você sofrer e tudo Depois você pode pensar assim Eu aceitei Jesus E perdi o que eu mais queria Tá? Eu sei que o evangelho é renúncia Mas Se não tem motivos de maldade Pra uma separação Não separe Tá? Porque até mesmo Vocês ralaram Cuidaram de tudo Pra ter aí O casamento de vocês E vai terminar Por causa disso Deus não quer isso Mas que a sua sabedoria Vem ganhar a tua casa Pra Jesus Tá bom? Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês Deus abençoe vocês